É o sol Eu sou o alimento que mata a fome A alegria que dá força ao homem Para caminhar Eu sou a esperança no horizonte A água da mais pura fonte Para ser de saciar Eu sou a semente em terra fértil Que brota o fruto mais sério Para o homem desfrutar Eu sou o sol que ilumina a terra A paz que alivia a guerra O amor para o homem amar Eu sou o senhor do universo Eu sou o sol e sou sempre por perto Para te ajudar Eu sou a luz das estrelas A força da natureza O brilho num lindo olhar Eu sou o sol e sou sempre por perto Eu sou o sol e sou sempre por perto Eu sou o Senhor do Universo Estou sempre por perto para te ajudar Eu sou a luz das estrelas A força da natureza O brilho no mundo onde há Eu sou o criador de tudo Fui eu quem fez o mundo Para o homem habitar Fui eu quem disse haja luz Meu nome é Jesus Você pode acreditar Sou a esperança daquele que está só Tenho muito amor para você Eu também fui homem e hoje eu bem sei Toda sua dor eu já levei Eu sou o criador de tudo Fui eu quem fez o mundo Para o homem habitar Fui eu quem disse haja luz Meu nome é Jesus Você pode acreditar Eu sou o Senhor do Universo Sou o Senhor do Universo Sou o Senhor do Universo Eu sou o Senhor do Universo Eu sou o Senhor do Universo Eu sou o Senhor do Universo A CIDADE NO BRASIL